Olá meus amigos e minhas amigas estou aqui no centro da cidade de Petrópolis para mostrar para vocês esse apartamento fantástico um fino acabamento vazio e disponível aqui na nossa carteira de imóveis para você que está buscando um apartamento confortável no centro de Petrópolis esse apartamento aqui é fabuloso tá eu vou fazer aqui um tour virtual com vocês para mostrar os detalhes desse apartamento apartamento todo reformado com fino acabamento num dos melhores prédios aqui do centro de Petrópolis vocês podem ver aqui em primeiro plano nós temos aqui uma boa sala para dois ambientes tá super espaçosa aqui já com espaço para você poder botar a televisão o painel o rack tudo que vocês estão vendo aqui fica no apartamento tá pessoal o apartamento tem uma vista incrível aqui para o centro de Petrópolis vou mostrar aqui para vocês por outro ângulo a sala para vocês verem como é espaçosa tá vendo pessoal o apartamento uma ótima cor também duas cores né teto diferente das paredes e aqui completando a sala pessoal nós temos aqui a porta de entrada porta social do imóvel foi por onde eu comecei o vídeo e o apartamento ele já foi reformado então ele já tá com esse conceito aberto aqui da sala de estar aqui onde nós estamos para sala de jantar um espelho aqui para dar aquele clima de amplitude no cômodo fica super bacana esse estilo e também com espaço aberto aqui para a cozinha americana toda já com armários decorada prontinha para você poder vir aqui habitar o imóvel você vê os detalhes dos acabamentos piso em porcelanato uma cozinha clarinha muito bonita o apartamento é todo com aquecimento a gás nas torneiras então você tem torneira com água aquecida e água fria já tem aqui o exaustor e aqui nós temos a parte de serviço você tem aqui a área de serviço eu falei para vocês o aquecedor novinho e aqui um banheiro de serviço tá pessoal mas eu quero voltar aqui para mostrar para vocês os quartos tá ele é um apartamento de 115 metros quadrados tem três quartos três ótimos quartos que ficam separados aqui vindo pelo corredor tá pessoal tão vindo aqui pelo corredor vou mostrar primeiro aqui para vocês a suíte que fica aqui no fundo uma ótima suíte tá vou mostrar aqui primeiro banheiro para vocês verem todo reformado tá vendo o apartamento entrar e morar tem um acabamento de primeira tá vendo as luzes indiretas tudo muito bonito a beleza das louças sanitárias esse aqui é o banheiro da suíte aqui é o quarto e também já com alguns móveis embutidos tem aqui esse acabamento excelente estão vendo tá pegando sol tô fazendo esse vídeo aqui a parte da tarde ele pega sol o dia inteiro na parte da manhã ele pega lá vindo da sala e ele passa por cima do apartamento e a tarde ele se põe aqui atrás e aqui esse quarto ainda tem um closet como vocês podem ver você consegue utilizar tranquilamente o espaço do quarto aqui para poder colocar uma cama enfim de qualquer tamanho é vindo por aqui pelo corredor nós temos aqui à esquerda um banheiro banheiro social também todo reformadinho muito bonito de bom gosto os acabamentos em gesso as louças sanitárias de primeira piso em porcelanato esse banheiro aqui fica para atender os dois quartos e também a sala quem estiver aqui é visita ou que seja tá aqui é o segundo quarto vocês podem ver também com escrivaninha com material se você tiver criança já tem um quarto montado para criança poder estudar e aqui também um armário embutido e por fim vou mostrar aqui para vocês o terceiro quarto quarto também muito bom vou focar aqui para vocês o detalhe do piso o piso todo em laminado madeira laminada e aqui fica o terceiro quarto também todo com armários aqui já se você está todo preparado para um quarto de menina né mas você dando outra destinação para o quarto também é só você mudar a pintura remover o papel de parede e aqui você tem portanto os três quartos primeiro segundo meio e a suíte ao fundo tá então ele é um apartamento como eu falei em torno de 115 metros quadrados o apartamento conta com duas vagas de garagem cobertas é um prédio super exclusivo somente apartamentos de alto padrão e eu convido vocês a virem aqui conhecer e aproveitar a oportunidade desse excelente imóvel que está aqui na nossa carteira disponível para compra um grande abraço um grande abraço